Olá, aqui é o Kazoo. A gente está em julho de 2020. Depois de 90 dias consegui cortar o cabelo. Mas não tem nada a ver com o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu trago dois violões. A gente nunca fez vídeo da série nova do Seize, né? Seize. Ele vem com essa bag aqui. Bem legal. Então a gente vai começar pelo Seize Kyoto. Essa nova série do Seize, a antiga, era baseada, ela tinha inspiração em cidades americanas. Assim como o próprio Tajima. A série Tajima tem Califórnia. Califórnia é um estado, mas tem Vancouver. Vancouver não é. A própria série Tajima tem Kansas, Califórnia, tem os estados americanos. E o Seize resolveu fazer uma homenagem a algumas cidades do Japão. Kyoto é uma cidade, foi uma antiga capital do Japão, fica um pouco ao sul do Japão. Tem aí outros modelos que a gente deve estar apresentando logo, logo. Mas a gente começa por esse daqui, que é o Kyoto. O Mini Kyoto, porque tem um Kyoto grande, né? Depois eu trago o Kyoto grande pra vocês também. O Mini Kyoto, ele é um violão reduzido. É um tamanho pouco reduzido. Então, um é um tampo em spruce, outro um tampo em mogno. Qual que é, como é que esse violão foi feito? Esse aqui, tampo em mogno. Laterais em fundo em sapele, braço em okume, escala em técnica wood. Todos eles têm equalizador e afinador embutidos. A tarraxa é blindada. E tá vindo com rodana. A saída do Jack fica aqui, rodana. E temos rodanas aqui também. O... O spruce é igualzinho, excetuando que o tampo é em spruce. Então, tem duas variantes aqui, mudando basicamente o tampo. Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho agora. E tá vindo com rodana. E tá vindo com rodana. Esses dois modelos aqui, eu acabei não falando, mas... Tanto o tampo, quanto a lateral e fundo, são de madeira laminada. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na bag. Vou mostrar um pouquinho melhor. A bag, pra esses modelos é legal, porque é mais difícil você encontrar à venda bags de tamanho mini. Tamanho... Olha, esse daqui tem uma forração, uma forração, uma proteção extra aqui. Aqui na região da ponte dos cavaletes também tem uma proteção extra. Tem um bolso externo aqui, bastante razoável, que você consegue colocar um caderno, um tablet ou um caderno de tablatura. E todos esses, todos os quiotos, né, todos os quiotos, vem com, já vem com essa bag aqui. Você não precisa correr atrás e ficar pesquisando, perguntando se aquela bag ou aquela outra... Procurando uma bag que sirva aí, não sei o que outro. Procurando uma bag que sirva aí, não sei o que outro. Eu peguei aqui um outro violão, um violão clássico, né, o Rosini no caso. Só pra você ver o tamanho, é que muita gente não tem a ideia do tamanho que é um violão mini, né. Então, só pra você ver aí a dimensão... Deixa eu ver se eu consigo colocar um atrás do outro aqui. Ele é um pouco menor que um tamanho reduzido, né. Então, se você tem aí o costume de usar um violão clássico, só pra você ver... Eu tenho um metro e setenta. Olha como ele fica no meu corpo. E olha o quioto, como é que fica o mini. Eu mostro esse daqui porque isso aqui é uma boa referência, né. Todo mundo conhece esse tamanho de instrumento. Então, tem gente que vai se adaptar melhor, outros não ao tamanho reduzido, né. Então, aqui a tocabilidade também chega... O braço fica bem próximo do corpo, o que facilita a tocabilidade. Talvez você tenha que elevar um pouquinho aqui, né, ou a região aqui pra você ter um pouco mais de posicionamento. É um tamanho aqui versátil, pra você que gosta de carregar pra lá e pra cá o instrumento. E tenha também, a gente vai fazer, como eu falei, um outro vídeo do quioto tamanho convencional. Aí você vai ganhar um pouco mais de cor, um pouco mais de volume, né, em sonoridade. Porque os violões pequenos, nem sempre eles conseguem atender a alguma necessidade de você ter um pouco mais de volume e um pouco mais de corpo. Ele facilita o transporte, mas você perde um pouco mais de grave, um pouco mais de volume. Então, se você quer um pouco mais de volume, um pouco mais de grave, se você gosta mais disso, você tem que procurar um violão um pouco maior. Esses dois modelos quioto, tanto o spruce quanto, na verdade o grande também, o tamanho convencional, eles vêm com rastil de pestana de material sintético. E a grande recomendação que eu faço é, eles estão vindo com cordas 012 de fábrica, né, pelo menos esse lote que a gente recebeu está vindo com 012. E a gente recomenda que vocês mantenham as cordas 012, porque a afinação, a melhor afinação desse tipo de instrumento, dos violões pequenos, é conseguida com cordas de calibre maior, né. Se você usa 010, talvez você tenha alguma dificuldade para afinar, porque ele foi projetado aí para cordas de calibre 012. E como ele é um pouco reduzido, a escala é reduzida, o violão não vai ficar tão duro, as cordas não vão ficar tão pesadas para você tocar. Então, é legal você, quando for substituir as cordas, manter 012. Então, escreva aqui embaixo o que você achou. Você prefere barroganin ou tampão spruce? Eu te vejo no próximo vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo.